meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu falo agora com você que está numa condição de miséria você que está faltando tudo na sua casa, você que tem lido o Salmo 23, onde está escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando tudo para você eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que você pegue o pouquinho que você tem ou se você não tiver nada e você tiver mãos e braços perfeitos, que você tenha as pernas perfeitas que você esteja procurando ajudar alguma pessoa que está numa condição igual a sua ou pior que você, que você esteja orando, se você não puder fazer nada, que você possa estar orando por essa pessoa porque baseado em Jó 42, 10, que diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos então que você esteja ajudando, você não é incapaz, você não é uma planta, você não é uma árvore você pode fazer alguma coisa, porque até a árvore faz alguma coisa, ela dá semente, dá fruto e você, o que que você tem produzido, o que que você tem dado você está aí debaixo da árvore, eu lembro até de uma historinha que a pessoa estava debaixo da árvore e a fruta caiu na cabeça dela, esmagalhou e ela morrendo de fome e ela disse assim para a árvore, você não sabe, eu estou aqui morrendo de fome você deixa a fruta cair na minha cabeça e a árvore respondeu para aquela pessoa eu não sou obrigado a saber por onde você come então, se você estiver nessa situação, que você se movimente, que você se mexa faça alguma coisa, você vai ver que do teu lado tem alguma coisa que você possa fazer para mudar essa situação meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço Senhor, abra os olhos dessa pessoa, para que ela possa ver a oportunidade que está bem do lado dela e ela não está conseguindo enxergar meu Pai, eu sei que é o inimigo que está cegando meu Pai, o entendimento dela, para que ela não veja meu Pai, mas a partir de agora que ela possa ver meu Pai, que ela possa olhar quando ela levantar a cabeça, ela vai ver uma oportunidade aí do lado dela Senhor ô meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus meu Pai, abra meu Pai o entendimento dessa pessoa ah Senhor, e eu já te louvo e te agradeço Senhor por mais essa oportunidade muito obrigado Senhor, toda honra, toda glória seja para Ti amém amém